Olá amigos, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no hobby kit e hoje trazemos mais um kit da Zeveda a escala 1.72 e neste kit trazemos o pack 40 uma peça anti-tanque este kit é o 6257 se quiserem saber qual deles é que é e o preço da loja é este para os associados do Clube Mundialismo de Sintra terá um preço diferente podem ver aqui pela parte de trás como pode vir a ficar o vosso modelo depois de montado depois a pintura é com vocês e quanto mais esforço se puserem melhor a peça vai ficar porque realmente estes kits da Zeveda estão muito muito bem detalhados o comprimento disto é cerca de 8.9 cm e traz 44 partes este é para jogar no Art of Tactic dos jogos de tabuleiros da Zeveda mas também podem jogar nos jogos de guerra normais com escala 1.72 eu irei mostrar o que temos por dentro da caixa dentro temos 2 grelhas temos a base com a maior parte do canhão e temos o resto da peça e as suas figuras neste caso 3 figuras nestas 3 figuras trazem bastantes acessórios como podem ver e a bandeira para assinalar a companhia a nível de instruções extremamente fácil nestes kits vocês não precisam de utilizar cola se quiserem basta apenas encaixar mas lógico aconselho sempre por utilizar cola para ter podem fazer 2 versões uma sem as figuras outra com as figuras e como podem ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos são o que vocês precisam para fazer esta montagem esta é por causa da versão 2 e esta é para versão 1 ao fim ao cabo são 5 passos já construí alguns kits destes e até hoje não houve nenhum que me deixasse desiludido mesmo para ter só a exposição da minha casa estão muito bons mesmo realmente quando o nosso espaço é um bocadinho mais apertado não temos tanto espaço para os modelos que todos queríamos ter em uma escala maior estes para mim são espectaculares se tiverem alguma dúvida se quiserem saber alguma coisa basta perguntar através do facebook através dos comentários dos vídeos ou se quiserem ter algumas dúvidas podem vir a ir à loja aos sábados durante o dia está lá alguém do Clube Motilismo e na loja também estará sempre alguém que vos pode explicar como é que isto funciona e o que é ok? muito obrigado mais uma vez por verem o vídeo peço imensa desculpa pelos meus espirros mas acontece ok? muito obrigado e até à próxima vimos numa próxima obrigado